Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Santa conquistou o seu objetivo, que era chegar à Série D em 2025, garantir o calendário para a próxima temporada com a vitória diante do Central. 1x0 foi sofrido, um jogo tecnicamente não tão agradável, um Central que resistiu até os últimos minutos, mas no fim das contas o Santa Cruz conseguiu o resultado e está classificado para as semifinais do Campeonato Pernambucano. E a partir de agora a gente traz detalhes deste confronto, logicamente contando com a sua participação. Se inscreva no nosso canal, a partir de agora tem essa missão aqui dentro da nossa plataforma, vem aqui embaixo nesse botão vermelho e se inscreva, deixa o like também neste conteúdo, este é o canal do futebol pernambucano, o canal do Youtube do Anderson Batista. Pois bem, de uma vitória do Santa que demorou para sair, mas saiu. De um primeiro tempo onde nitidamente a maioria das tentativas de jogadas ofensivas do Santa, elas não foram concluídas em todo o seu processo, desde o trabalho de bola partindo da defesa, a construção pelo meio e a definição, que foi o principal ponto da etapa inicial, que talvez tenha custado para o Santa Cruz todo esse nervosismo do fim, na busca incessante por um gol que evitasse a disputa pelas penalidades. Foi um Santa nervoso que em alguns momentos chegou a demonstrar ao torcedor de que estava faltando uma certa personalidade para chamar a responsa e colocar a bola no fundo das redes. No primeiro tempo onde o Santa obviamente que teve o maior controle do jogo, o Central veio com a sua proposta de se defender, marcar, fechar espaços e buscar algumas alternativas em jogadas de velocidade. Só que acabou durante todos os 90 minutos não funcionando de maneira alguma as tentativas do Central de inibir o jogo do Santa, que também não foi um jogo tecnicamente de atração, atrativo para que pudéssemos acompanhar, porém, um jogo onde o Santa defensivamente controlava as chegadas do adversário, no meio de campo conseguia construir mais, mas o último passe e aquele toque final, naquele toque de qualidade para finalizar a jogada, estava faltando. No segundo tempo a gente já viu uma outra cara do Santa Cruz, que não permitia, por exemplo, o que estava acontecendo no primeiro tempo, onde o Central tinha mais posse de bola em determinados momentos e ficava nitidamente segurando a partida, trocando bola para os lados, para o meio, voltando a bola na defesa, trabalhando a bola com o goleiro e o Santa não estava mordendo o adversário, não estava indo ao ataque e adiantar as suas linhas para buscar essa bola ainda no campo defensivo do adversário. No segundo tempo a postura coral foi diferente, foi uma equipe mais aguerrida que foi para cima e que a pitada da vitória contou com a ousadia do técnico Itamachul, levando em consideração a última partida que também foi contra o Central. Ele adotou os jogadores que até então foram utilizados na partida anterior no jogo da fase de grupos. A gente viu que ele entra no jogo com o João Pedro, que foi titular naquele jogo lá em Caruaru, ele entra com o João Vítor na esquerda para a saída de Juan Tavares, Henrique Lordelo como um dos jogadores em campo para o restante da partida, e a entrada de Gilvan, que foi o homem do gol no jogo lá no Lacerdão, depois daquele chute, o rebote, ele acaba anotando aquele gol que deu a vitória ao Santa naquela ocasião e hoje não foi diferente. Tem mais uma atrapalhada da defesa do Central que falávamos aqui ao longo da semana que seria um ponto negativo da equipe caruaruense. A defesa do Central é uma das mais vulneráveis das equipes que ainda continuam na disputa do Campeonato Pernambucano. E não deu outra, uma bola altamente evitável, a zaga do Central acabou se atrapalhando em meio a três atletas, o Gilvan ali muito bem colocado dentro da área, e eu até acompanhando a partida falava que o Gilvan se entra no jogo, ele pode dar um contexto diferente a essa função de referência, porque Gilvan nas partidas tem se mostrado, e logicamente que eu não vou desmerecer os quatro gols marcados por Pedro Bortoluso até então no Campeonato Pernambucano, mas Gilvan tem mostrado capacidade de ser esse reserva à altura e de ser um jogador que nos momentos complicados ele vai decidir. É um cara mais finalizador, e isso tem se mostrado pelo menos nos últimos jogos. Já foi o terceiro gol anotado pelo Gilvan, já ficando ali na lista de alguns nomes que aparecem na artilharia da competição. Então ele vem mostrando que tem sim essa personalidade que o Santa falta em alguns momentos, e pode ser um dos grandes nomes decisivos dessa reta final. Gilvan é um jogador recentemente contratado, tem uma vasta passagem por clubes da região Nordeste, e pode ser claramente essa décima segunda peça de Itamachul, que em alguns momentos foi João Pedro, com as ausências de Matheus Melo, que hoje sentiu os efeitos e no segundo tempo acabou deixando o gramado. Para mim uma baixa significativa que esteve durante todo o jogo, mas que cumpriu uma função tática específica foi Tiaguinho. Tiaguinho ofensivamente ele deixou a desejar nesse jogo. A gente sabe que nas outras partidas ele produziu, e produziu bem melhor, mas hoje Itamachul não sacou o jogador por vários aspectos. Primeiramente a parte física, um jogador que quando o central tivesse a bola, obviamente que ele faria o trabalho de recomposição. E segundo que em alguns momentos seria o cara acionado para segurar a bola no ataque, em caso do Santa ter a vantagem no placar. E em alguns momentos a gente percebeu que isso aconteceu, mas que infelizmente o Santa acabou desperdiçando a posse da bola em determinados instantes do jogo, que poderia ter segurado a bola lá na frente. Mas no mais o objetivo acabou sendo concluído, o Santa chega a uma semifinal de campeonato estadual, volta à disputa, já que no ano passado não esteve, vai agora para dois confrontos duríssimos contra o esporte, tendo a decisão na Arena de Pernambuco, uma outra missão de quem sabe chegar a uma decisão, aí já é uma outra competição a ser garantida, em se tratando de Santa Cruz, quem sabe a Copa do Brasil, e o desenrolar de toda a temporada 2024 também pode dar essa vaga à Cobra Coral na competição a nível nacional. Mas o primeiro passo foi dado, a conquista da Série D, algo que neste ano o calendário coral não terá. Mas que em 2025, na bola, no campo, com todas as adversidades, formação de elenco do zero, contratação de um treinador que foi o último sucesso do Santa, o Itamachul, que foi aquele mesmo que esteve na temporada 2020, colocando o Santa Cruz na decisão do campeonato estadual, e com uma nova diretoria, novos desafios pela frente, de um Santa com aqueles mesmos problemas, problemas antigos, que perduraram durante anos, e que não saíram do planejamento coral. Não é porque uma nova diretoria, com novos jogadores, com uma nova comissão técnica, mesmo que em Tarimbada, os desafios do Santa, eles tenham ficado por debaixo do tapete. O Santa encarou isso com muita seriedade, levou cada jogo com muita responsabilidade, e agora colhe os frutos. É uma equipe que chega para a sua sexta partida, sem saber o que é perder. É importante a gente ressaltar esse número. O Santa vem desde o jogo contra o Porto, sem saber o que é derrota. Venceu o Porto, venceu o Petrolina, empatou com o Retro, venceu o Afogados, venceu o Central por duas vezes. Então, contra as equipes interioranas e intermediárias do campeonato, o Santa, ele se sobressaiu. Agora, o sarrafo de disputa é outro, e que eleva o Santa a um nível onde ele sempre esteve confortável. Que é a questão do Santa Cruz disputar o campeonato estadual sem a responsabilidade dos considerados favoritos. O Santa está nas semes. Já conquistou o objetivo que queria do campeonato pernambucano. Mas agora pode beliscar mais. Pode incomodar mais. E até onde esse elenco do Santa Cruz pode dar algo a mais, pensando num eventual final? Podemos colocar claramente e sem medo de errar que hoje, Santa Cruz entra com as sandálias da humildade numa semifinal que só tem casca grossa. Retro, náutico e esporte que lá atrás foram taxados como os favoritos da competição. O Santa entra como uma teórica, e coloco as aspas para o torcedor entender, uma teórica quarta força. Porque o Santa é o segundo maior campeão do estado. E com uma camisa pesada, com um torcedor que comparece dos mais de 32 mil que estiveram presentes nas arquibancadas do José do Rigo Maciel nesta tarde e noite, que fizeram e abrilhantaram o espetáculo. Não dá para duvidar de uma equipe como essa. E ela já provou que é possível. Já tem a fórmula da competição. Quem sabe até o Santa podendo surpreender mais e mais ao longo do campeonato pernambucano. Vamos aguardar novidades. Como dito, os dois próximos jogos do Santa contra o Esporte. Primeiro no estádio do Arruda, próximo sábado. O jogo de ida das semifinais. E o jogo da volta acontecendo no sábado que vem, no dia 16 de março. Esse jogo acontecendo na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. 180 minutos que separam o Santa de uma vaga na Copa do Brasil. Quem sabe até o Santa podendo abocanhar também essa competição que no calendário coral fez falta em 2024. Comenta à vontade. Deixa a tua opinião aqui no canal do Anderson Batista. Se inscreva. Deixa o like neste vídeo. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo todas as atualizações, a opinião e, claro, o seu destaque através do comentário aqui na nossa plataforma. Inscreva-se e a gente volta a qualquer momento com mais novidades aqui dentro do nosso canal. Até mais!